Agora o Márcio vai apresentar sobre SACS, uma técnica que usa espalhamento de raio-x, e refletividade. O Márcio é pesquisador aqui do laboratório, ele coordena uma das linhas de luz, que faz a difração de monocristais, filmes e espalhamento, junto com o Antônio e o Guilherme. Ele também já tem uma carreira longa aqui no laboratório, porque acho que começou o doutorado aqui, não é, Márcio? Mestrado, olha só, mestrado. E hoje... Bolsa de verão. Pequenininho ele começou aqui. Então, como todos nós aqui, ele preparou com muito carinho a apresentação nessa última madrugada. Então, vai ser tudo inédito para vocês e para ele também. Então, Márcio, para você. Obrigado, Cris. Pior que a verdade. Estamos com tempo de feixe para a próxima semana, com um experimento complicadinho para preparar. Então, está tenso. Bom, bom dia, pessoal. Animação, todo mundo animado, o último dia da primeira semana, isso aí. Tem que ter animação. Pessoal já começa a dormir. Nesse frio, Maria. Eu começo a perguntar quem já fez sax, mas quem é do Nordeste e do Norte aí? Sofrendo, não é? Todo mundo sofrendo com esse frio. Maria. Só quem é de Caruaru que não está sentindo. Bom, deixa eu perguntar, quem já usou sax? Quem já... Bom, não tantos, não é? E refletividade de raio-x. Beleza. Vamos que vamos. Bom, eu vou falar sobre essas duas técnicas hoje. E é uma continuidade do curso que os três aqui já começaram. Então, o Antônio, o Guilherme e a Flávia. E a gente só vai mudar a escala. Mas é exatamente a mesma ideia. Então, isso aqui vocês já viram. Como que funciona o experimento de espalhamento, ou espalhamento de fração. Então, no experimento de espalhamento, a gente está interessado em saber como que o nosso raio-x espalha na matéria. Ele vai interagir, principalmente ele vai ser absorvido. Mais de 50... É um fator 100 o quanto que ele é absorvido a mais do que ele é espalhado. Mas espalhamento é um efeito coletivo. E ele vai em certas direções. Então, por isso que a gente consegue enxergar. Então, deixa eu pegar o pointerzinho. Vai ficar melhor. Então, embora ele seja menor do que a absorção, a união faz a força. Então, em certas direções, a gente vai enxergar muito bem o efeito do espalhamento. E a gente vai fazer essas medidas em função do ângulo. Ou em função do vetor Q, que tem uma relação direta com o ângulo. Então, eu vou falar sempre da dependência do espalhamento com o vetor Q, o vetor espalhamento, KF menos KI, que vocês já viram lá com o Antônio e reviram com o Guilherme e a Flávia. Vocês já viram isso também, mas eu vou repisar. Que no experimento de espalhamento, a gente mede uma intensidade. E essa intensidade vai estar relacionada com o módulo quadrado da amplitude de espalhamento. Ou do fator de estrutura. Pode ser um F aqui também, em alguns formalismos, em algumas notações. E essa amplitude de espalhamento, ela vai ser uma transformada de Fourier da densidade eletrônica Rho de R. Porque vocês viram lá que os elétrons vão interagir com... Desculpe, os fótons vão interagir com os elétrons de material. Então, o que vai importar para a gente vai ser a densidade eletrônica do material. A nossa onda, ela vai... Ela é uma onda, tem uma periodicidade. E ela vai nos revelar as periodicidades e as distâncias que se repetem dentro do nosso material. Então, nossa luz, que vai chegar na nossa amostra, na nossa abacaxi, ela vai servir como um... um revelador das periodicidades do meu material, das suas distâncias. É isso que a luz faz. É isso que a transformada de Fourier quer dizer. Então, onde que isso está... Como que isso está formalizado nessa integral da transformada de Fourier aqui? Então, vai ser uma integral da densidade eletrônica, que é o que dá a minha intensidade espalhadora. A intensidade do espalhamento é proporcional a essa carga espalhadora. Então, uma densidade vezes um volume. E essa... Essa intensidade espalhada ela vai estar defasada de uma fase que é Q escala R. Então, essa fase é muito importante, vocês já viram lá, que é aqui onde vai estar a informação sobre as periodicidades do meu material. Certo? Então, essa fase aqui, você vê que é um... Q escala R. Para eu ter uma fase considerável, vocês viram lá nos fasores, para eu ter uma fase de π, por exemplo, quando eu vou ter um mínimo. Então, eu vou cancelar densidades eletrônicas. Então, eu tenho que ter um certo Q dependendo do R. Quanto maior o R, menor o Q para eu ter a mesma fase. E vice-versa. Quanto menor o R, maior o Q. É isso que a gente viu lá quando eu faço um experimento de difração, eu vou para altos Qs e eu estou vendo pequenos R's. Para aquela fase ser importante. Então, quando eu tenho... Aqui eu tenho KI e KF, eu vou ter um Q grande, eu vou estar vendo... No espaço... É recíproco, né? Então, quando eu tenho um Q grande, eu vou estar vendo distâncias pequenas. Então, na difração, eu vou estar vendo com minha lupa distâncias pequenininhas, que são as distâncias interplanares dos meus cristais. Tá bom? Então, você pode pensar no Q como uma lupa. Então, quanto maior o Q, a minha lupa amplia mais para eu ver coisas menores, para eu ver detalhes de distâncias cada vez menores. O que a gente vai fazer hoje aqui é ver o limite inferior, quando eu tenho um Q pequeno. Então, quando eu tenho um Q pequeno, é como se, em vez de eu estar usando um microscópio para olhar em detalhes a matéria, eu estou usando aquela lupinha de bolso, assim, e vendo uma coisa mais global. Certo? Então, enquanto que lá na difração eu estou vendo angstrom ou sub-angstrom, aqui eu vou estar vendo nanômetros, ou dezenas de nanômetros. Então, é como se eu me afastasse para olhar a figura geral. É isso que a gente vai ver com o SACS e também com a refletividade em apenas uma dimensão. Tudo bem? E sempre lembrando aqui dessa... Para eu ter a mesma diferença de fase, se eu tiver com baixo Q, eu estou vendo grandes R's. Se eu tiver com grande Q, eu estou vendo pequenos R's para uma mesma diferença de fase. Mas, o fenômeno é o mesmo. Eu estou falando de interferência. Essa fase aqui é aquele fenômeno de interferência que vocês viram lá com as duas fendas interferindo. É exatamente isso. Está bom? E, realmente, se eu pego uma simulação aqui, desde que Q muito pequeno aqui está em escala logarítmica aqui também, desde Q muito pequeno até Q grande, eu vejo que eu tenho uma estrutura na minha dependência da intensidade com o Q que tem uma certa estrutura baixo ângulo. Aqui são cubinhos de diferentes estruturas cristalinas. E, alto ângulo, eu vou ter uma estrutura aqui relacionada com os planos cristalinos. Vão ser diferentes para uma cúbica simples, um FCC, um BCC. E, aqui embaixo, vai depender mais da forma do cubinho e da dispersão, enfim, que é o que a gente vai ver hoje. Hoje, a gente vai se concentrar aqui. A gente vai se concentrar nessa região. Vocês já tiveram duas aulas sobre isso. Vocês já estão de saco cheio de difração, já estão sabendo tudo. E ainda vão ter um monte de aula na próxima semana. de seminários sobre difração. Então, vamos nos concentrar nessa parte de baixo ângulo e ver o que é que a gente pode tirar de informação desse passo atrás para ver a figura global, sem olhar os detalhes a tomo. Pessoal, se vocês quiserem interromper, eu até prefiro que interrompa mesmo, porque, às vezes, uma duvidazinha é porque eu esqueci de falar alguma coisa, então, já emenda. Está bom? Então, isso aqui o Antônio mostrou também. Você vai ter uma curva que parece com alguma coisa como isso e você vai ter que fazer um tratamento de dados aqui para entender o que é que isso quer dizer e saber qual é a forma do abacaxi. se é um abacaxi, se é um... se é uma esferinha, se é uma plaquinha, uma coisa achatada, enfim. Você vai ter um sinal como esse, você vai fazer umas integrações que a gente vai ver como é, vai chegar numa coisa assim. e o que você vai obter dessas medidas de SACS, a gente sempre vai falar SACS, mas é da sigla em inglês, Small Angle X-ray Scattering, tem espalhamento de nêutrons também, daí não vai ser proporcional ao fator de... à densidade eletrônica, vai ser proporcional à probabilidade de interação com os nêutrons, a exceção de choque, espalhamento de nêutrons, mas, enfim, só muda do X, para N. Então, você vai ter esse ciclo aqui, aquisição de dados, tratamento de dados, análise, modelagem, enfim, para obter informações. Quais são essas informações? São várias, algumas delas é a forma do seu material, geralmente você trabalha com, principalmente, nanopartículas ou proteínas, polímeros, enfim. O tamanho, a forma, a organização espacial, se ela se agrega, qual é a rugosidade da superfície dessas partículas, e o tamanho desses objetos é da ordem de nanodezenas até centenas de nanos. Então, em termos de escala, eu estou falando de escala de tamanho, na difração, não tem nada melhor do que difração para pegar essa escala aqui abaixo do nanômetro. Na difração, você consegue ir com o monocristal até resoluções muito abaixo do nanômetro. Nessa faixa aqui, de nanômetro até algumas centenas de nanômetros, é onde o SACS vai ser relevante. Então, de 1 a 100 angstroms, ou até um pouco mais, é onde você vai ter muita coisa interessante acontecendo na natureza. Então, você vai ter miticelas, proteínas, como as proteínas se novelam, materiais porosos, vai ter catalisadores que vão ter atividades nessa região de tamanho. E é uma técnica de espalhamento. Então, você não está fazendo uma imagem direta daquela coisa, você está usando a sua luz, você está jogando luz lá, vendo como espalha e vendo qual é a média dessa interação. É diferente de uma microscopia, em que você usa uma lente. É como se, no lugar do detetor, que a gente faz em SACS, em microscopia, você coloca uma lente, aí você reprojeta isso no espaço real, e aí você vê realmente os objetos. Em espalhamento, a gente não tem essa lente, a gente tem um detetor, e aí a matemática faz o papel dessa lente. Está certo? A matemática, a física, enfim, a transformada em Fourier, se quiser, só que você perde a fase, tem que trabalhar um pouquinho mais. Mas, é isso que diferencia de uma microscopia eletrônica de transmissão, por exemplo. Lá você tem uma lente que vai projetar no espaço real. uma microscopia óptica também. Está bom? Então, a escala que a gente vai trabalhar, essa que é uma escala muito interessante para muitas aplicações. Então, tem muitas áreas que usam SACS. Você vai desde catálise, nanopartículas em geral, biologia estrutural, então, para dar o empacotamento das proteínas, você pode usar SACS, para ter a ideia daquela visão geral do empacotamento da proteína, lipossomas, polímeros, dá para fazer SACS também anisotrópico, enfim. E as aplicações, muitas aplicações industriais, desde cosméticos a artigos de esporte, enfim. Então, tem realmente bastante coisa para se ver em SACS. Eu vou começar dando uma ideia de como é um experimento. Eu sei que muitos de vocês vão fazer tutoriais próximas semanas, mas nem todos vão fazer o tutorial de SACS. Então, pelo menos, vocês vão ter uma visão básica de como é um experimento. Bom, como todo experimento aqui no síncrotron começa com uma linha de luz, vai ter toda uma ótica de linha de luz, no final das contas vai incidir o feixe na amostra e você vai coletar em um detetor de área, tipicamente, o que está em volta do feixe direto. Então, você não consegue coletar o feixe direto porque ele é muito intenso, você barra ele com um beam stopper, alguma coisa que absorva, e você tenta coletar ao máximo essa região em volta dele, que é a região de baixo ângulo. Então, esse Q aqui vai ser lá embaixo. Eu não desenhei aqui, mas teria que fazer uma coisa com esse detetor lá longe e tudo bem comprimidinho. Aqui está aparecendo mais uma difração, mas imaginem, vocês são criativos. Então, daí o que você faz, tipicamente, você tem uma amostra isotrópica, é o caso mais comum. Por exemplo, uma solução de nanopartículas, eu acho que nem fala solução, acho que é suspensão, enfim. você tem nanopartículas num líquido, num solvente. Daí, essas nanopartículas vão estar aleatoriamente orientadas, tipicamente. E o que você vai ver é um sinal que é isotrópico no azimute do detetor. Então, você pode fazer uma integração, isso aqui, em cada círculo desse é tudo igual. Então, você pode integrar isso até para melhorar a estatística. Então, esse primeiro passo do experimento é o que a gente chama de redução de dados. A gente vai reduzir os dados a uma coisa mais palatável em termos de depois você colocar uma interpretação para aquilo ali. Então, você vai ver aqui no meio eu não quero coletar porque estourou a escala do detetor. Eu vou transformar isso aqui, vou fazer uma integração angular, e vou chegar em uma coisa que é a intensidade em função desse ângulo aqui que é o θ, o 2θ. E aí eu transformo para Q. Faço a relaçãozinha lá com 4π sendo θ sobre λ e chego em uma coisa que depende que é uma intensidade que o detetor vai medir a intensidade em função de Q que é o vetor espalhamento. É isso aqui que a gente faz em um primeiro momento. Reduzir os dados é isso aqui. Na linha de luz a gente tem que tomar alguns cuidados para poder coletar esse espalhamento a tão baixo ângulo. Como é muito baixo ângulo, muito perto do feixe direto, eu tenho que tomar muito cuidado com espalhamentos espúrios. bom dia. Uma pergunta. No caso, o feixe que está sendo incidido na amostra, ele tem uma certa dimensão, correto? Ele não é pontual. Como a gente sabe que não tem informação de espalhamento que está confundida na dimensão dele antes de chegar no detector? Então, é exatamente o que eu vou falar agora. Mas é excelente pergunta. O feixe, para a gente poder delimitar onde que é o feixe aproveitável, a gente tem que usar um feixe o mais paralelo possível e o menor possível também. Então, para fazer isso, a gente usa um conjunto de fendas. Primeiro, a fonte tem que ser boa. Então, a gente tem que partir com a fonte de alto brilho, de preferência. Então, no Sirius, isso vai ser muito melhor porque o brilho vai ser muito maior. Então, interessa para mim não só o tamanho da fonte, mas a divergência. Porque eu quero colocar na minha amostra um feixe que seja o mais paralelo possível porque o que vier paralelo lá na frente eu consigo barrar com o meu beamstopper. Ou eu focalizo lá no meu beamstopper, que é tipicamente o que a gente faz. Então, eu focalizo lá no beamstopper. Lógico que vai ter alguns espalhamentos nas próprias fendas. Então, vai ter uma regiãozinha em volta do beamstopper também que você tem que subtrair um background, tipicamente. E daí, o que está além desse feixe direto, você consegue medir e quantificar. Tem uma região ali que ela tem que tomar mais cuidado e uma região que você tem que jogar fora mesmo. É isso que limita o meu o meu range angular a baixo ângulo. Então, não é trivial fazer muito baixo ângulo. Eu tenho que tomar muitas precauções. Então, uma linha de saques, essas fendas aqui não são quaisquer fendas. Eu não coloco lá um pedaço de uma chave Allen lá, uma chave de fenda lá para ser meu beamstop. Eu coloco para ser minha fenda. Coloco uma fenda onde os lábios são especiais, são monocristalinos, para que não tenha espalhamento, para que eu possa aproveitar o máximo desse feixe em torno do feixe direto. Pode falar. Seria possível aumentar o feixe aproveitável aumentando o tamanho da linha para que ele pudesse... Essa é uma das estratégias. Geralmente, as linhas de saques, você tem o detetor bem distante da amostra, a linha daqui, o máximo é 3 metros. Quando você vai para a KTRT, que já tem, já é mais por conta da parte de coerência, mas ela tem 30 metros no Sirius. Então, foi uma ordem de grandeza que... Então, você consegue fazer na KTRT, na linha do Sirius, você consegue fazer ultra-sax, que é ultra-baixo ângulo. Então, você consegue não somente ir até centenas de nanômetros, mas você consegue ir até micron, uma linha de ultra-sax. e uma das coisas que você tem que fazer é realmente afastar o detetor. Isso corresponderia a um ângulo de quanto esse ultra-sax? Pegou. Em termos de angulares, deixa eu pensar. Vai ser que... Daqui a pouco o Antônio diz. Eu vou passar todas as perguntas mais difíceis para o Antônio, porque ele é o saxofonista. É, ele toca sax. Muito bem. Eu finjo que você toca... Bom, mas excelente pergunta. É muito abaixo de um grau. É muito abaixo de um grau. deve ser... Eu chutaria da ordem de miligrau para o ultra-sax. Talvez dezenas... Centigraus. Se isso existe. Bom, então, em termos de instrumentação, você tem isso. Você tem uma linha de luz com um monocramador que nem é tão restritivo assim, mas essas fendas são muito importantes. Daí você tem a amostra e o beamstopper e o detetor de área. Quanto melhor o seu detetor de área, quanto maior o range dinâmico, principalmente, do detetor de área e o seu background, o quanto ele é um bom contador de fótons e não tem ruído, isso é muito importante para sax. Porque, como a gente vai ver, o sinal de sax é muito fraquinho. E, para você ter uma boa informação, você tem que ter uma boa detecção. Então, o detetor é uma parte bem crítica. o Túlio vai falar um pouco sobre detetores na última aula de hoje. Então, isso é uma parte importante. Sax também dá para fazer no laboratório. Boa parte das universidades, não sei se boa parte das universidades, mas muitas universidades têm instrumentos de sax disponíveis. Às vezes, na sua universidade tem instrumentos de sax disponíveis, você só não sabe disso. Então, procure saber. porque outro dia eu fui dar um curso em Natal e da plateia tinha uma pessoa que sabia que tinha um equipamento de sax na universidade, lá na UFRN, todo o resto eu não sabia. E tinha na própria universidade. Então, é bom procurar saber. Dá para fazer, lógico, é mais limitado, mas dá para fazer muita coisa também. Aqui, olhando um pouco mais em detalhe aquilo o detetor geralmente a gente usa hoje em dia um detetor que conta fótons, que tem um baixo ruído de fundo. A amostra aqui, o feixe chega o mais limpo possível, o máximo possível sem espalhamento espúrio, e a gente vai ter essa imagem no detetor que vai fazer aquela integração que eu falei. Em relação à amostra, é bem versátil. saques, você pode fazer muita coisa em situ, porque o feixe, bom, você tem que tomar cuidado com janelas, no geral, porque as janelas espalham, mas é razoavelmente versátil. Eu trouxe um exemplo aqui, que eu vou dar o play, que é uma coisa bem simples, bom, é um robozinho que vai lá com uma pipetinha, uma agulhinha e vai em uma solução e coloca essa solução no... chupa essa solução e joga lá no feixe. Então, ele pegou lá a solução, foi no tubinho lá que vai no feixe, vai aparecer uma coisinha nesse cantinho aqui, prestem atenção, olha só, está vindo aqui o líquido, me deu, não, está coletando agora, está coletando, é uma linha, não é um síndrome, não é um Sirius, então demora um pouco, vamos ter paciência. Mas também não é um LNLS, então a gente vai poder sair daqui hoje. Acabou, aí ele vai lá, vai limpar e tal. Então, isso aqui é um... o que ele fez? Ele jogou o líquido na frente do feixe e fez a medida. Acho que tem muito cuidado, por exemplo, para não ter uma bolha aí, porque se tiver uma bolha, já era, porque a bolha vai ter mais contraste do que o meu material todo. Então, não é tão trivial fazer isso aqui que eles fazem aqui automaticamente. Qual é o legal disso aqui? Você pode, por exemplo, fazer líquidos com diferentes concentrações. Então, eu posso colocar lá a minha proteína com diferentes concentrações e isso vai ser importante, por exemplo, se eu quiser ter certeza que eu não vou ter agregados. Porque se eu tiver uma concentração muito alta, eu vou colocar muita proteína lá para poder ter mais sinal e ter um sinal mais legal, melhor. Aí a gente vai ver mais na frente que se a coisa agregar, aquele seu sinal vai ser muito mais difícil de interpretar. Então, uma das coisas que você faz é colocar a mesma proteína com várias concentrações, que aí você consegue subtrair bem o que é o sinal da proteína do que é o sinal do seu solvente. Então, esse é um exemplo. Pergunta? bom. Não, não, aqui não. A gente está querendo fazer isso no Sirius, na linha Saguí. A gente tem um cara que faz isso aqui não com tão boa qualidade quanto esse setup. Tem um setup ainda melhor, só que custa uma fortuna e se tiver dinheiro a gente vai fazer. mas é bem importante porque isso economiza muito tempo porque a medida lá vai durar segundo. Então, o maior tempo vai ser trocar a mocha. Tem que ser automatizado. Esse vai ser um esforço que a gente está fazendo, mas para esse tipo de experimento em particular, a gente tem um robozinho aqui que não é lá o melhor do mundo. Não. geralmente a gente faz em vácuo até o mais próximo possível da amostra porque você tem que evitar o espalhamento do ar. Mas a amostra em si ela não precisa estar em vácuo. Então, o ideal, idealmente sim. Se você puder fazer tudo em vácuo, melhor. Porque aí você tem o mínimo de janelas possível. Aqui é um líquido, então, pelo menos o líquido, você pode chegar com vácuo até a parede do capilar que você está colocando na sua amostra. Isso é uma coisa que a gente faz aqui, por exemplo, no VX. Nesse caso, eu acho que eles fazem também. Nesse caso, não. Nesse caso, não. Nesse caso, tem janela. só para ter uma ideia da concentração que a amostra pode estar muito diluída ou... Sem pensar na agregação da amostra, seria, sei lá, gramas por litro, miligramas por litro ou vai depender do analito mesmo? Vai depender principalmente da diferença de densidade eletrônica, que a gente vai mostrar mais na frente. Esse número, a ordem de grandeza em gramas por litro, miligramas por litro, eu não sei. Para a amostra biológica, geralmente, em miligramas por mililitro, que vai ter que ser a concentração. É bem mais concentrado, por exemplo, do que um experimento de DLS. Mas, para outros tipos de materiais, tipo, sei lá, dando partículas de ouro, aí você pode... O contraste eletrônico é muito grande e você pode deixar mais diluída. Mas, geralmente, é miligramas por ml em torno disso para amostras biológicas. Obrigada. Isso vai ser recorrente. Toda pergunta difícil vai para o Antônio. Bom, aqui, já foi. Então, isso aqui é mais ou menos a ordem de grandeza quando você tem uma partícula biológica. Você vai ter uma densidade eletrônica de 0,43 elétrons por angstrom cúbico e a nossa amplitude de espalhamento, vai ser integral dessa densidade que eu coloquei uma partícula disforme aí. O problema do SACS, especialmente quando a gente está fazendo essas soluções, que é o mais comum, é que a gente não está medindo essa densidade eletrônica aqui. A gente está medindo a diferença entre essa densidade eletrônica da partícula e a sua matriz, o seu solvente, tipo a água. Aqui seria a densidade eletrônica da água e da partícula. Você tem um delta rho aqui, um deltazinho de densidade que é isso que você vai medir. Então, por isso que acaba tendo que ser mais concentrado mesmo. O seu sinal de SACS vai ser proporcional a essa diferença entre a partícula e a matriz. Dá para ver isso, assim, matematizando, isso é meio intuitivo, você vai ver, você vai observar as diferenças de densidade eletrônica. Se for tudo igual, você vai ver só um background. Como o Antônio falou, se você coloca uma nanopartícula de ouro, a densidade eletrônica vai lá em cima. Então, aí você vai ver muito facilmente essa nanopartícula de ouro. O volume também importa da nanopartícula. Nanopartículas maiores, elas têm mais importância do que partículas menores. Vai com volume também. Volume ao quadrado. Então, dá para ver isso aqui matematicamente, sem complicar muito. Você pode imaginar que a nanopartícula está aqui e você está embebido na matriz. Por exemplo, água. A minha amplitude de espalhamento é aquela lá que é integral da densidade eletrônica em todo espaço. O T aqui é de todo espaço. transformando a Fourier da densidade eletrônica em todo espaço. Mas eu posso chamar esse todo espaço aqui, eu vou dividir a integral na integral da partícula e na integral da matriz, sem considerar a partícula, que a partícula está ocupando aquele volume ali. Então, eu posso dividir essa integral nisso com isso. Só que aí fica complicado fazer essas duas integrais aqui. Eu posso criar uma funçãozinha que eu vou chamar a função shape, a função forma, que dentro da partícula ela é 1, fora da partícula ela é 0. Então, eu reescrevo isso aqui como integral em todo espaço de novo, só que eu multiplico o ρ da partícula aqui pelo shape. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, a integral só na partícula, porque fora da partícula vai ser 0. Mas, pelo menos, eu faço integral em toda partícula e aqui vai ser 1 menos a função s, que é tudo menos a partícula. E aí eu volto a ter uma integral em todo o espaço para essas duas integrais. Por que eu fiz isso? Porque aí eu posso jogar esse cara aqui para lá e aí eu fico só com o que está multiplicando s, eu fico com ρp, que é da partícula, menos a densidade da matriz que multiplica s, que é o meu delta, chego já lá, vai ser o meu delta ρ, e aqui vai ser a minha densidade eletrônica da matriz em todo o espaço. Certo? Então, essa densidade da matriz em todo o espaço vai ser meu background. Isso aqui vai ser a minha integral da partícula, como tem essa função shape aqui que é 0 fora da partícula, então essa integral é só na partícula. Só que não é do roupê, é da diferença. Então, aquela diferença que eu mostrei lá no slide anterior está aqui. É a integral na partícula da diferença de densidade eletrônica, mas um background em todo o espaço. Certo? Esse roupê é essa diferença de densidade eletrônica. Por que eu fiz essa continha toda? Porque isso aqui a gente consegue medir. É só antes de colocar a minha solução, eu coloco só o meu solvente. eu jogo lá no meu capilar só a água. E aí eu meço o meu branco, minha referência. Então, é isso que a gente pode fazer. O que eu meço é esse azulzinho. Eu meço o azul quando eu coloco lá minhas nanopartículas no solvente. Mas antes eu fui lá e medir só a água, que é isso aqui. O meu sinal vindo das partículas, ou da diferença de densidade eletrônica das partículas, aquele topo do iceberg lá o meu topo do iceberg lá vai ser essa diferença. Então, essa curva verde aqui é o que vem da diferença de densidade eletrônica das partículas. Beleza? Quem vai fazer o tutorial vai fazer isso aqui na prática, lá na linha de luz. Tá, beleza. Então, assim eu chego na minha curva de sacos que essa coisa, comparando com difração, é meio monótono, porque a difração tem lá os piquinhos, apareceu, cruzou a esfera de eva, pico, brague. Aqui não é tão empolgante assim. Bom, é que eu não faço sacos. Eu prefiro os brague lá, quando pipoca, pico, eu acho massa. Uma pergunta, tem algum problema se o seu background tiver uma densidade eletrônica maior do que a sua partícula? Não. O problema é se for igual. Aí eu não vejo nada. Mas se for menor, é a mesma coisa, eu só vejo a diferença. Então, se eu tiver uma partícula menos densa dentro de uma coisa mais densa, você vai ver a diferença. Inclusive, tem umas coisas, é mais com nêutrons, que você pode meio que deixar uma parte invisível, você usa, geralmente você mistura, porque nêutrons, o fator espalhamento é bem maluco. Então, você pode misturar deutério com hidrogênio para setar o seu espalhamento para uma parte da sua partícula. Aí você deixa ela invisível. Aí o seu problema fica mais simples. Porque você faz um túnel ali do espalhamento para igualar uma parte da sua partícula, aí você deixa ela invisível e só mede o resto. daí você pode usar outro solvente com outro fator espalhamento. Com resistência é muito mais difícil, porque o espalhamento é proporcionado dentro da eletrônica, é bem monótono. E o solvente, normalmente você tem que usar aquele solvente ali e pronto. Então, muitas das vezes é água. Mas caso eles sejam muito parecidos, tem alguma maneira de mexer na configuração para poder contornar esse problema. O bom é quando as suas partículas têm alguma coisa pesada, que é o mais legal para você enxergar, que aí você aumenta o contraste. Se tiver algum átomo pesado, você já vai ver, se você quiser ver ainda com mais ênfase, você pode fazer sacos ressonantes, anômalos. Aí não aborda a absorção, mas aí é mais para coisa de estado sólido, não muito para coisa biológica, não. Obrigado. Pode falar. Se eu tenho uma nanopartícula de chumbo. No SACS eu consigo ver muito bem essa nanopartícula, porque é bem pesado, mas eu só consigo observar a morfologia, a parte externa dela, digamos. Isso? E aí, se eu quisesse observar a estrutura dela, eu tenho que partir para outra técnica que o SACS não seria mais adequado. Você vai observar a estrutura. Realmente, o SACS, aquela coisa da lupa, no SACS, à medida que você vai andando aqui nessa curva, a lupinha vai aumentando ou diminuindo. Então, você vai ver a estrutura, a morfologia da sua partícula, mas você não vai ver distâncias entre átomos, por exemplo. você pode ver, por exemplo, a rugosidade da superfície, como é a superfície da sua partícula, mas você não vai ver planos cristalinos. Aí tem que ser outra técnica. E outra coisa, o SACS também é muito importante, eu vou falar isso, mas é muito importante você associar com outras técnicas. Não é aquela técnica que você usa só ela, você tem microscópio e usa à disposição, então use. não é para usar uma técnica só, as técnicas são complementares. A diferença que SACS é uma técnica que você vai ter informação média das coisas, em microscopia você vai ter local, então são complementares. Qual é a espessura de penetração? Ele poderia penetrar no aço para ver bolhas dentro do metal? Daí você vai ter que ajustar a energia para a espessura que nem você faz lá em absorção de raio-x. As medidas em estado sólido eles padecem dos mesmos problemas tipicamente das medidas de absorção de raio-x, de hexafis, etc. É difícil ter uma amostra bem homogênea e aí você, para você poder enxergar uma coisa que é um aço, você vai ter que ajustar ou a espessura à energia que você tem ou ajustar a energia à espessura do aço que você tem. Se você tem um aço de um milímetro, não tem jeito, você vai ter que tacar alta energia para ver alguma coisa, senão ele não vai atravessar. Os fótons têm que passar para o outro lado. A absorção continua sendo o efeito dominante. Então, o feixe vai ser absorvido muito mais do que espalhado. Então, você tem que fazer a conta para ver o quanto você vai ter de espalhamento e esse feixe espalhado e esse feixe espalhado tem que atravessar a sua mocha. Para dar uma regra de dedo, se você estiver usando coisa tipo água, é tipo um milímetro para oito keV, uma coisa assim, um milímetro para oito keV. Só que essa dependência da absorção é exponencial. Então, se você vai para dez keV, aí você já vai para uns cinco milímetros, uma coisa assim, para água, mas aí talvez sirva para o teu aço, para uma fitinha do teu aço. Talvez eu esteja confundindo um pouco as coisas, de DRX eu sou mais usuária do que de fato entendo muita coisa, mas quando você faz um DRX de bancada, você consegue estimar o tamanho da partícula se ela é monocristalina. Aqui você já não tem essa necessidade mais? Você não tem. A sua partícula, ela não precisa ter, pode ser amorfa, você não vai enxergar a cristalinidade nessa escala, você não vai enxergar a cristalinidade. Você vai realmente ver o tamanho de partícula. Quando você faz raio-x, você vê o tamanho de cristalito. Então, é a diferença importante de nomenclatura, inclusive, nos papers a gente vê isso meio que, as pessoas usam o tamanho de partícula como sendo sinônimo de cristalito com raio-x. Mas, com difração, você está vendo o tamanho de cristalito. Aqui você vai ver o tamanho de partícula. É possível fazer o experimento resolvido no tempo? É, é possível. Você pode fazer, seguir uma reação química, fazer um experimento de reologia, fazer um experimento em função de campo magnético, campo elétrico, um cristal líquido em função de campo elétrico. Então, tem muitas possibilidades de estudos em situ, sim. Em função de temperatura. É uma das forças da técnica. E, geralmente, quando você vem para o síncrono, não é porque você vai fazer essas coisas um pouco mais complicadas. Tá bom? Bom, eu já falei algumas coisas dessas características, mas, é uma técnica que tem seus limites. Bom, é uma característica, ela dá uma informação média das partículas, não diria que é um limite, mas é uma característica. Ela é uma técnica de baixa resolução, você não vai ver os detalhes atômicos. As soluções, tipicamente, não são únicas. Você vai criar um modelo para ajustar seus dados, mas, você tem que ter premissas fisicamente razoáveis e, geralmente, se você tiver informações prévias, isso ajuda muito. Se você puder diminuir a quantidade de parâmetros nos seus ajustes, que a gente vai ver mais na frente, melhor, porque aí você consegue uma coisa mais confiável. E, você não distingue elementos químicos, tipicamente, a não ser que você faça ressonante. Vantagens. Você pode usar a amostra em solução, não é necessário ter cristianalidade, exatamente o que eu falei, o que perguntou, possíveis medidas em situ, impressão, temperatura, campo magnético. Vocês estão muito atinados, porque, tudo que eu vou falar, vocês perguntam, eu acho massa isso. Vocês sabem? E é um experimento relativamente simples. A gente viu lá, é colocar a amostra na frente do feixe. Você tem que ter uma boa preparação, o negócio não pode ter espalhamento, você tem que fazer um bom background, seu detetor que tem que ser bom, mas o experimento em si não é um experimento super complexo. Análise de dados, às vezes, é um pouco trabalhosa, mas a gente vai ver algumas coisas legais que dá para tirar de cara. Como eu já citei, na maioria dos casos, é necessário que você busque informações adicionais, microscopia, espectrometria de massas, entre outras coisas. ter uma amostra monodispressa é bem importante também. Mas, o que a gente está fazendo no SACS, como que a gente está fazendo em difração, é transformado em Fourier. Tipicamente, o que a luz faz com a matéria no experimento de espalhamento é transformado em Fourier. É tipo, no espaço real eu tenho isso, ou uma bolinha. No espaço recíproco eu vou ter alguma coisa assim, em oscilante, aqui não dá para ver muito bem, mas, você tem uma intensidade maior e os anéis aqui. É isso aqui que a luz faz para a gente. Só que, o que a gente mede é o módulo quadrado, a gente perde a informação de fada. Então, continua sendo isso. Continua sendo o mesmo fenômeno físico de espalhamento e interferência de ondas eletromagnéticas. Não mudou em relação ao que a gente já tinha visto. já estava vendo. Se eu pegar um experimento de SACS, uma simulação do experimento de SACS de esferinhas monodespécie. Eu tenho esferinhas do mesmo tamanho, bem diluídas, e cada uma vai se comportar individualmente. O que eu vou ter é uma coisa muito parecida com integrar isso aqui e plotar. Aqui está em escala log, certo? Então, eu vou ter um máximo e os máximos e mínimos. Então, aqui eu tenho interferência construtiva. Bom, para frente sempre vai dar interferência construtiva, de toda forma, fase zero. Aqui eu vou ter uma fase π, aqui 2π, aqui π, 2π, π. É aquela diferença de fase lá. Diferença de caminho óptico do que está espalhando na minha esferinha. Então, a esferinha, o que vai bater numa ponta da esferinha e na outra ponta da esferinha, vai ter a diferença de densidade eletrônica com o meio em que a esferinha está. isso aí vai dar uma diferença de caminho óptico quando eu pegar num certo ângulo. É aquela mesma coisa da dupla fenda ou da Lady Braga, se quiser. É o mesmo desenho que eu não coloquei porque chegou a hora de vir para cá. Enfim. mas é o que você está vendo aqui. π, 2π, 3π sobre 2. Enfim. 3π. Se eu plotar isso aqui numa escala, em vez de ser log e linear, aqui é log e linear. Eu vou plotar numa escala log, log. Log em Q e log na intensidade. Você vê que, bom, dá uma deformada, mas tem algumas coisas interessantes que aparecem aqui. E aí a gente começa a ver como extrair informações dessas curvas. Aqui, novamente, eu estou pegando o caso ideal, que é espalhamento de um sistema diluído de esferas monodespressas. Então, tem aqueles máximos e mínimos. E você vê que aqui abaixo do ângulo isso aqui tende a saturar numa certa intensidade aqui. nessa região de mais alto ângulo eu tenho uma derivada aqui muito característica. essas regiões aqui têm nomes específicos, é a região de Guignet, que segue uma lei de Guignet, e a alto ângulo uma região de Poró. E isso aqui dá informações sobre a estrutura da minha partícula. A gente vai ver logo na sequência. E como essa coisa varia, as leis de potência dessa curva vai me dar informação sobre a forma da minha partícula. Então, dá para fazer uma análise de SACS qualitativa olhando para esse tipo de plot aqui. Dá para você começar a enxergar coisas no seu sistema. Está bom? Então, essa parte de Guignet, na região de baixo ângulo, você vai ter uma dependência no limite de Q muito pequeno, de aqui, você vê, QR, que é aquela minha diferença menor do que 1. Eu vou ter esse comportamento aqui. Então, a intensidade vai com a amplitude exponencial de menos RG ao quadrado Q2 sobre 3. Esse RG é o raio de giro, que é uma grandeza que dá para... Ele não é o raio da partícula, mas é alguma coisa relacionada com o tamanho da partícula. Vai depender da forma da partícula, mas dá para ter uma noção do tamanho da partícula a partir dessa grandeza que é o raio de giro. O raio de giro é alguma coisa análoga ao momento de inércia, o raio equivalente ao momento de inércia. Seria o raio em que, se eu concentrasse toda a massa da partícula, ele teria essa integral aqui. Então, a integral da densidade eletrônica é porque aqui já está da posição dos elétrons no limite. ao quadrado integrado em todo o volume da partícula vai me dar o raio de giro ao quadrado. Então, se eu pegasse toda a massa da partícula, todos os elétrons da partícula e colocasse em uma posição, ele estaria, em relação ao centro da partícula, estaria do raio de giro. É equivalente a você, a balharina que fecha o braço e concentra, quando ela fecha o braço ela diminui o raio de giro dela. Quando abre o braço ela aumenta o raio de giro dela. Só que aqui não é em relação a um eixo, por isso que não é exatamente, não é em relação a um eixo, é em relação a um ponto que é o centro de massa, que também não é o centro de massa, é o centro de densidade eletrônica. Então, é bem entre aspas. Então, em relação ao centro de densidade eletrônica do material, é análogo ao raio de giro lá da mecânica clássica. Para quem se lembra ou que já fez aquela coisa de fechar e abrir o braço em uma cadeira giratória. Quem já fez? É legal esse experimento. Bem marcante na minha carreira. Acho que foi por isso que eu decidi fazer física. Nem fui. Eu tenho uma cadeira giratória aqui. Depois, se vocês quiserem, dá para ficar brincando de raio de giro. Tá bom. Bom, então, essa região, e isso é uma coisa que sai da curva de Sacks, lógico, se você conseguir ir a baixo ângulo o suficiente para o tamanho das suas partículas, porque se a partícula for muito grande e você precisar de ultra-Sacks, se você não tiver ultra-Sacks, você não vai enxergar essa tendência constante aqui. E aí você consegue plotar isso aqui, fazer um log aqui, esse log cai isso aqui, aí você plota log de i em função de q², e aí você extrapola uma reta e vai cair direto um número, que é o raio de giro. Aí esse raio de giro está relacionado com o raio da esfera ou o diâmetro de um disquinho ou o tamanho de um postinho, de um taruguinho. Então, você consegue fazer essa relação direta. Mas isso aqui, bom, é legal, mas tem suas limitações porque eu estou supondo que meu sistema é diluído, então as partículas estão afastadinhas. Começar a agregar, aí a coisa complica um pouquinho. diferentes formas de partículas vão chegar nessa assíntota, vão chegar nesse raio de giro, nessa coisa que está relacionada com o raio de giro, de forma diferente. Então, se for um disquinho vai chegar com um q na menos 2, se for um cilindrinho vai chegar com q na menos 1, se for uma esfera vai chegar logo e virar uma constante. Eu também tenho uma região de alto ângulo que eu citei que tem uma outra dependência com o ângulo, que é a região de poró, é a região de alto q, alto q em saques, ainda falando de saques, não estou falando de wide angle ou de difração, estou falando de alto vetor de espalhamento na região de saques ainda. Então, é minha lupa olhando mais no detalhe das minhas partículas, certo? ou das minhas coisinhas. Quando a minha lupa aproxima, eu não vou... Então, quando eu estou nessa região de baixo q, o que eu estou olhando é o mais distante possível. Então, eu estou olhando a forma global das minhas partículas, estou olhando a forma, estou olhando o tamanho delas, certo? Quando eu aumento q, aí eu vou me aproximando da partícula, aí eu vou olhar detalhes da minha partícula, então vou olhar, por exemplo, a superfície. Como que é a superfície da partícula? Por exemplo, rugosidade, vai ser sensível à rugosidade da partícula, ou o enovelamento da partícula, se for uma coisa porosa, como que é essa porosidade da partícula? Essa é a região de poró. Então, rugosidade é uma coisa bem interessante e está na natureza o tempo todo. Então, eu posso ter uma coisa bem lisa, uma esfera bem redondinha, bonitinha, isso vai ter um certo decaimento, uma certa lei de potência aqui com q na quarta. Se eu tiver uma coisa mais rugosa, esse decaimento vai ser diferente. Esse decaimento aqui, a inclinação dessa reta do decaimento aqui, ela vai me dar uma ideia da dimensão fractal do meu sistema. Então, um sistema rugoso, eu posso dizer que ele não é nem 2D, uma superfície rugosa, a superfície de uma esfera lisinha, ela é bidimensional, eu pego uma esfera, é um negócio tridimensional, olhando de guinier, mas quando eu estou olhando de poró, que eu chego bem pertinho da minha esfera lisinha, ela é uma superfície, ela é 2D. Só que se minha esfera na verdade for toda rugosa, essa superfície ela não vai ser 2D, ela pode ser, tem uma dimensão de 2.8. Eu não vou explicar o que é uma dimensão quebrada, porque tomaria, é meio chatinho de ver, mas, eu deixo um dever de casa para vocês. Tem um vídeo, eu não sei se vocês conhecem esse canal, ou se alguém já citou esse canal aqui, 3Blue1Brown, é um matemático que faz uns vídeos incríveis. Ele tem um vídeo sobre fractais, e ele fala que fractais não são tipicamente self-similares, auto-similares, porque os mais conhecidos são auto-similares, lá, triângulo de Zerpins, que se alguém já viu essas coisas, mas, lá no final, ele chega na dimensão fractal, por exemplo, da costa do da do Reino Unido, da Grã-Bretanha lá, e compara com a dimensão fractal da costa da Noruega, que é toda recortada. Então, a dimensão fractal dessas coisas é diferente, uma é mais rugosa do que a outra. Isso é quantificado por essa coisa aqui, chamada dimensão fractal, que é uma coisa que a gente não está habituado, porque a gente está habituado, a dimensão é 1D, 2D, 3D, e acabou, é isso. E 0D, ponto. 0D, ponto. Mas, não, a natureza tem coisas intermediárias, se você tem um olhar, é basicamente a razão da massa e da superfície, ou a razão da dimensão com a massa do seu material. Então, você tira dessa dependência de poró essa relação volume de material, ou seja, massa e superfície. Então, vai dar uma ideia, então, é olhando com a lupa os detalhes dessas reentrâncias do meu, por exemplo, do meu polímero enovelado. Estou chutando aqui, mas é por aí. Está bom? Por favor. quando você faz uma análise em sacs de uma amostra, você vai ter todas essas regiões? Não necessariamente. Depende muito da amostra e depende muito se você tem agregado, se você tem... Isso aqui que eu estou falando é para o caso ideal de coisas monodespessas e não agregadas. Aí você consegue identificar essas coisas. Não é toda a amostra que você vai conseguir identificar essas coisas assim. Então, vai ter a amostra que você vai conseguir enxergar essas regiões de forma mais clara e vai ter a amostra que você vai ter que fazer um modelo para explicar por que, já acho, a curva de sacs tem essa forma. Que eu vou exemplificar mais na frente. Algumas coisas que o Antônio fez. No exemplo que você deu sobre a proteína, você veria, Sérgio? Proteína é um exemplo muito legal que você consegue fazer muita coisa. porque as proteínas no geral são monodespessas. O pessoal da biologia estrutural trabalha muito bem e consegue passar naquelas colunas de cromatografia e deixar tudo muito bem monodespessa. E aí você faz aquela coisa que eu falei lá no começo de fazer variando a concentração para saber, por exemplo, quando está agregando e quando está agregando você joga fora aquele dado e trata com o que está bonitinho. Você consegue ver, por exemplo, estrutura terciária a parte da forma o empacotamento global da estrutura terciária da proteína e também quaternária que é quando você tem as proteínas juntas, diferentes proteínas se empacotando. Em princípio dá para ver e proteína é uma coisa que tem muitos modelos, aí entra uma matemática pesada. Porque, assim, poró e guinier é só o comecinho. Depois, o que está entre os dois é que tem a forma e coisa e tal que é o que mais interessa para a proteína. É o que está entre um e outro e aí essa dependência é bem interessante. E tem muita coisa feita nisso. Tem vários programas, eu acabei não citando, mas tem vários programas também já feitos para analisar essas coisas. Pensando em nanopartículas metálicas recobertas com compostos orgânicos, você vai ter um tamanho e uma forma determinada para a partícula inteira ou você vai enxergar mais esse cor metálico? Você vai enxergar duas coisas. Lógico que o sinal vai ser dominado por onde tem mais contraste. Então, se você tem uma parte orgânica ligada com a parte metálica e depois você tem uma coisa com uma densidade eletrônica muito parecida da orgânica. Essa diferença de densidade entre o solvente e o orgânico possivelmente vai ser pequena em relação ao orgânico e a partícula metálica. Então, vai acabar ofuscando essa parte, mas vai dar para ver. Você consegue em princípio ver, mas aí é caso a caso. Depende muito da qualidade dos dados também. Você fazer as subtrações, às vezes você medir a partícula sem a parte orgânica e com a parte orgânica, aí você vai conseguir enxergar melhor as diferenças. Bom, então, essa análise preliminar é por aí, só que, como eu disse, esse é um caso ideal. Já foi? Ah, não. Dez minutos. Ixi! Não vai dar para fazer repetividade, não. como eu disse, o mundo é mais complicado que isso, porque, e se as coisas estiverem afastadinhas, eu vou ter lá a minha dependência bonitinha como livro-texto, mas se a coisa começa a agregar ou se aproximar, o que acontece é que eu vou ter espalhamento entre o que está espalhando uma partícula e outra. Então, eu vou ter um fator de estrutura que, eu chamo desse S aqui, que vai bagunçar a coisa. Eu tenho a minha, o que vem da forma da partícula, que é esse pretinho, o que vem do do fato das partículas estarem próximas, que é esse azulzinho aqui, o que eu vou ver é o vermelho, que é o resultado da interferência dessas coisas, da soma dessas coisas, na verdade. Então, eu vou ter uma parte que é da forma da partícula somada a uma parte do espalhamento que é do fato das partículas estarem juntas. Então, você pode imaginar que uma coisa que está pertinho assim, para o espalhamento eu vou ver quase como sendo uma partícula zona que não é mais esférica, ela agora tem essa forma de dímero. Então, eu vou enxergar esse empacotamento na minha curva de SACS. Está certo? Outra coisa que complica é se minhas partículas não tiveram o mesmo tamanho. Elas forem polidesperças, eu não vou ter mais essas coisas bem marcadinhas, assim, esses mínimos bem marcadinhos. Eu vou ter uma coisa mais suavizada, porque é como se eu tivesse várias curvas dessas com diferentes espaçamentos, diferentes tamanhos vão me dar, esses mínimos vão cair em posições diferentes. Então, eu vou fazer uma média disso aí. O resultado é que isso aqui fica, às vezes, eu só vejo um mínimo e acho ótimo. E quando eu vejo um mínimo, já, opa, tem um mínimo. Então, polidesperciividade, polidesperção vai ser importante. Eu tenho uma pergunta, qual que é a tolerância da técnica à polidesperciidade, em termos de percentual de desvio padrão relativo? assim? Olha, geralmente, a partir de 15% até 20%, você consegue ver o primeiro mínimo. Abaixo disso, você consegue começar a ver os outros mínimos. Mas, geralmente, nossas amostras não são tão assim, moro de espécie, a não ser no caso, por exemplo, de proteínas. agora, a partir de 20% até 25%, você tem uma noção de que está o primeiro mínimo. A partir de 30% de dispersão, já o primeiro mínimo foi embora. E aí, você perde bastante a noção de qual é a sua distribuição de tamanhos. Você tem uma... Você sabe a distribuição média, mas você não tem muita precisão na sua dispersão de tamanhos. Entendeu? mais ou menos essa é a faixa. Na verdade, isso vai dar para ver agora. Agora vai... É. Vou ter aproveitado. Estou doido. Espera aí. Vamos lá. mais um Pythonzinho do Antônio. São muito bons. Bom, aqui é a nossa partícula esférica lá do começo. Então, se eu for mexer no raio da esfera, isso aqui vocês já devem imaginar. Se eu aumentar o raio da esfera, o que acontece? A coisa vai aumentar de tamanho, mas as franjas vão se aproximar. Se eu for para coisas menores, as franjas vão se afastando. certo? Isso aqui vocês já esperam. Aqui, quanto ele vai espalhar, tipo, o meu fator de estrutura, minha amplitude de espalhamento. Aqui, é o que você acabou de perguntar da minha dispersão em tamanho. Então, esse sigma r aí. se eu diminuir o sigma r, ele vai aproximar dessa vermelhinha que é a minha padrão, digamos. Eu vou aumentando a polidespressividade, ele vai... Você vê que as oscilações a mais alto ângulo vão se... vão sumindo. Tipicamente, o que a gente tem é uma coisa mais crítica ainda. Tem uma coisa, tipo assim, vi o primeiro mínimo, o segundo parece estar ali, sim. O terceiro, só com muita fé. Então, é por aí. Quando... Bom, tem outras coisas aqui. Escala. Aí, aqui, eu vou colocar... Bom, deixa eu voltar... Deixa eu voltar isso aqui para o inicial. Deixa eu voltar isso aqui para o inicial. Melhor pequenininho. Ah, é porque isso aqui está grande. Daí, eu vou colocar... Vou fazer as partículas se aproximarem. Vou tacar um fator de estrutura aqui. Olha o que acontece com a minha região de Guignet. já era Guignet. Não consigo mais fazer muita coisa. Alguma coisa talvez você consiga, mas... Você vê que aqui no começo já apareceu um pico aqui, as coisas ficaram mais distorcidas. Então, posso tacar um background também. Enfim. Você vê que... Você vê que... A coisa não é tão simples, mas você pode modelar. Aqui é simples porque são esferas, é mais fácil fazer o modelo. Tem umas coisas mais interessantes que eu vou tentar mostrar. Ai, não. Esqueci do shift. Aquele Python lá, o que o Antônio fez foi fazer as contas e jogar lá. Não é complicado. Isso, pelo menos. E você vai ter essas informações. Você vai ter informação sobre o tamanho, sobre interação interpartícula, que é aquele fator de estrutura, a partícula aproximando. Lógico que isso tem um significado físico depois, físico-químico. As partículas mais próximas ou mais distantes, isso tem a ver com a carga superficial das partículas. Então, tem toda uma consequência de entendimento do seu sistema do que você tira dessas curvas de SACS. Não é assim, ah, consegui dizer o que é o meu sistema. Eu posso correlacionar isso com coisas que são importantes para a química ou para a atividade daquele seu sistema. E aí você tem essas diferentes regiões com diferentes relações de... diferentes leis de potência, para explicar a forma das partículas. Enfim, dá para tirar raio de giro, como eu falei. Então, é uma técnica muito rica, dá para tirar muita coisa, especialmente se você parte para tentar simular o que você observa. Eu vou dar um exemplo que é relacionado com moléculas anfifílicas, que tem uma parte que gosta de água, outra que não gosta. Então, hidrofílica e hidrofóbica, né? Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, você formar uma micela. As partes hidrofílicas ficam todas com a cabecinha do lado de fora e com as caudas escondidas que não gostam de água. Se eu fizer uma micela polimérica, eu vou pegar um polímero que tem uma cauda que gosta de água, ela fica para fora e uma parte que não gosta de água fica escondida. Então, eu formo uma micela e isso acontece, a gente consegue fazer isso em laboratório e tem aplicação, por exemplo, para carrear fármaco, enfim. E você pode simular como que isso acontece. Aí tem outro Python. aqui, ops, vou pegar o primeiro daqui. Acho que é isso. Deu. Tá. Então, aqui, você vê que a coisa já é um pouco mais complicada. Essa curva pretinha aqui é meu dado experimental, você vê que tem ruído e tal. Então, eu tenho mais parâmetros, eu vou ter aquela parte central que é de um tipo de polímero e vou ter a cauda de outro tipo de polímero. Então, isso vai ter densidades diferentes, vão ter raios diferentes. Eu tenho que levar em consideração todos esses raios. Então, eu tenho uma estrutura que é core shell, tem uma parte que tem uma densidade e outra que tem outra densidade. Vai ter rugosidades diferentes, vai ter tamanhos diferentes. E aí, eu tenho que jogar tudo isso no meu modelo assim como o background de dispersão e etc. Para fitar isso aqui, deixa eu mandar fitar enquanto ele pensa. Bom, essa vermelhinha é o chute inicial. Daí, ele vai fitar tudo que é esses parâmetros que eu mencionei lá. Como que eu... É mínimos quadrados, né? É, geralmente é mínimos quadrados. geralmente é mínimos quadrados uma... Isso é Python. Mas, ó, mínimos quadrados tem um problema quando você trabalha com várias ordens de... de grandeza ali, tipo, de intensidade. Porque, por exemplo, se você errar, ali tem um fator 100, desde o mais intenso até o menos intenso. Então, se você simplesmente usar o mínimos quadrados e tiver 1% de diferença num pico, num das... do experimentar ou teórico lá na parte mais intensa, se você pensar 1% de erro na intensidade, isso seria, sei lá, um fator 100 a mais do que 1% lá embaixo, num ponto lá embaixo da curva. Então, ele prefere no mínimos quadrados comum, assim, se você não levar em conta a intensidade, ele prefere ajustar um pico ou um ponto lá em cima do que 50 lá embaixo. Então, tem que levar isso em conta na hora de fazer o mínimo quadrado. Eu acho que, na verdade, o Ritchievel, por exemplo, o método de Ritchievel, leva em conta com a intensidade, ele divide pela intensidade do pico. Exatamente para levar em conta não só a parte de cima, mas também a parte de baixo. semelhança. Bom, eu vou ter que acabar, porque acabou o tempo, mas você vê que, enquanto estavam discutindo lá, eu mandei fitar e fitou. Então, o Antônio mandou bem. Então, só para finalizar, bom, essas foram as contas que ele usou para fazer aquele programinha, mas... Ah, desculpe. Shift. Então, essas foram as contas que ele usou para fazer aquilo lá. É um modelo com 15 variáveis, então, várias dessas ele congela, porque ele tem premissas físicas que ele diz, não, isso aqui tem que ser isso. Então, eu congelo para diminuir o número de variáveis, porque dei-me uma quantidade de variáveis grande o suficiente, eu fitarei um elefante. E tem, inclusive, um paper fitando um elefante com seis variáveis complexas. Ele fita um elefantinho, fica bonito. Bom, eu vou terminar, tem esse exemplo aqui, quem vai fazer o tutorial de saques vai ver, que é Micellas, que você tem essas estruturas, para o saques vai ser bidimensional, que são Micellas grandes, então, você não vai ver a estrutura total, mas você vai ver essas membranas, parecem membranas de lipídios, que elas podem se empacotar e formar essas coisas com fator de estrutura. Aqui, o saques está aparecendo de fração, tem picos, porque você tem coisas que se repetem, quando se repetem, você vai afinando, o lance de saques é uma coisa que eu não comentei, mas você vê essas estruturas de saques, por isso você tem que ter uma coisa razoavelmente monodespeça, porque você consegue enxergar, porque a coisa se repete, porque as partículas são iguais, mesmo que aconteça em uma partícula, em outra partícula, elas estejam distantes, é o mesmo tamanho, um tamanho parecido, então, é o efeito cumulativo de partículas diferentes, que estão giradas, que estão, não sei o que, mas elas têm parecidas, se você jogar um negócio, você triturou no liquidificador e joga lá para ver saques, vai ver um backgroundzão, você não, então, você tem que ter um conhecimento prévio da sua amostra, eu acho que a gente não vai ter tempo de perguntar, você pode fazer no intervalo, pode ser, que eu vou ter que acabar, então, eu não falei de refletividade e nem vou falar, eu só vou falar uma coisa, é que refletividade é muito parecido com o SACS, só que em uma dimensão, eu tenho uma superfície que define uma dimensão e a minha refletividade, bom, tem um monte de coisa que o Túlio queria que eu falasse, mas eu vou dizer a ele que eu não falei, que vai servir para a aula dele, de hoje à tarde, então, tem coisa de refletividade total, etc, mas, você vê, quando eu tenho uma, olha só, isso aqui não parece uma curva de SACS que eu mostrei antes, parece, mas isso é um experimento de refletividade, são superfícies e eu estou vendo as diferenças de densidade eletrônica, então, a diferença entre o ar e esse filme, entre o filme e um substrato, isso é muito usado para filmes finos, você consegue tirar, assim como em SACS, coisas morfológicas, do tipo, espessura do filme, densidade eletrônica do filme, do filme, do substrato, rugosidade, a rugosidade vai depender, vai ter um decaimento diferente aqui, dependendo da rugosidade, então, essas coisas também dá para tirar da refletividade, aqui, espessura vai estar relacionada com o distanciamento dessas franjas, as diferenças de densidade eletrônica, você vê que, mesmo que mantenha a mesma periodicidade, vai ser completamente diferente se você tem uma coisa mais densa, do tipo ouro, que é o azulzinho, ou do tipo carbono, que é o amarelinho, você pode fazer, inclusive, multicamadas, isso aqui você faz, você vai lá e cresce uma, cresce outra, cresce uma, cresce outra, faz uma multicamada e você tem picos de difração em uma multicamada em uma dimensão só, só na dimensão fora do plano, a refletividade, por isso que eu digo, a refletividade é parecida com um sax em um D, essa uma dimensão é a dimensão Z, se você tem um filme que é crescido em um plano, que é o que a gente chama de substrato, pega um caco de vidro e cresce alguma coisa em cima desse caco de vidro, tem que ser um caco de vidro bem polido, tem que ter uma rugosidade bem pequena, geralmente a gente pega um caco de silício, e aí você consegue crescer esses filmes e na direção Z, em QZ, você vai ter esses fenômenos de interferência da mesma forma que você tem sax, da mesma forma que você tem difração, você consegue fazer um cristal artificial, você vê que aqui, se eu repito 40 vezes, eu tenho um pico bem fininho, eu consigo fazer até um monocromador com um negócio desse, o monocromador da SACS, da linha de SACS aqui, é baseado em uma multicamada, a linha Mogno, que vai ser a primeira linha a entrar em operação, o monocromador que também é espelho KB da Mogno, é baseado em uma multicamada, então você vem para um pico de difração de uma multicamada, que é um cristal artificial, que eu criei um cristal que é alta densidade, baixa densidade, alta densidade, baixa densidade, isso é um cristal artificial, isso vai me dar um padrão de interferência, é como se fosse N fendas me dando um padrão de interferência, é a mesma analogia de N fendas, então, e, tudo vai ter que falar de refletividade, bom, aqui é um exemplo para, referências, foi, Ah, sim, sim, boa, é outra linha, é outra linha, você vai para a XRD2, por favor, no, a XPD, a XPD, você faz pó, em si, você vai para a XRD2, só que no Cílio você vai para a mesma linha, só que você vai para um HUT experimental fazer o SACS, no outro HUT experimental você vai fazer a refletividade, e vai fazer monocristal, etc, tá bom, essas referências são legais, para a parte mais matemática, teoria e tal, essa referência eu achei interessante, não é muito citada aqui nos outros cursos, que é esse SIVIA, Elementary Scattering Theory, ele fala de raio-x e neutrons também, e tem esse livrinho, é da empresa Antalpac, que fabrica equipamentos de SACS, e de infração, que é bem legal, como introdução, então, e bom, essa é a referência que todo mundo colocou, então, você já tem. Perguntas, vocês já fizeram todas, então, no café, por favor. Valeu. Na verdade, a gente pode ter tempo para uma perguntinha, se for de refletividade, até melhor, porque foi o mais rapidinho aqui, refletividade, o pessoal que estuda filmes, filmes finos, usa bastante, nada, todo mundo, ali, tem uma. É possível tirar algum parâmetro estrutural com refletividade dos filmes? Porque o SACS funciona mais para você obter morfologia, a forma. De refletividade, o que você vai ter, você vai conseguir tirar densidade eletrônica, você vai conseguir tirar as espessuras e as rugosidades de cada interface, então, você tem uma interface substrato, seu filme, aí você tem um óxido, seu filme oxidou, aí, esse óxido vai representar o quê? Uma variação de densidade eletrônica, às vezes. Então, ele está mais oxidado perto da superfície, menos oxidado à medida que você penetra. Então, você vai conseguir modelar qual é o perfil de densidade eletrônica do seu filme na direção perpendicular à superfície, na direção normal à superfície. Rompimento, não. Aí já vem, já parte mais para a questão 2D, no plano. Você pode fazer, além da refletividade, você pode pegar o sinal não especular, que aí ele vai ter informação, que é do ladinho da refletividade, você vai ter informação sobre mais a morfologia, tipo rugosidade, qual que é, por exemplo, a periodicidade da sua rugosidade. É uma coisa mais parecida com o de SACS, que é um SACS em incidência arrasante. que, olha como eu coloquei depois, porque, vai que dava tempo, não deu tempo nem de fazer refletividade. Que é, você mistura as duas coisas, mais ou menos, e dá espalhamento abaixo o ângulo em incidência arrasante, que aí mistura tudo. Mas, geralmente, você faz para nanopartículas suportadas, por exemplo, que é muito comum, você bota um catalisador em cima de um substrato, e quer ver, bom, então, tem muito mais coisas nesse negócio, só dei uma pincelada, mas espero que tenha dado para dar alguma ideia. Aplausos 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 Aplausos